Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer um porta-escova de dentes, de tecido. É muito fácil de fazer. Além de ser higiênico, é prático para poder levar consigo para o emprego, faculdade, viagens. Se gostar, carregue em gosto. Se não está inscrito, convide a inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações e partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos diferentes, mas a combinar um com o outro, com a medida de 28 por 12. Tecido exterior e o tecido do forro 28 por 12. Manta acrílica R1. Tem cola de um lado, do outro lado não tem. Plástico cristal, com a medida de 20 por 12. Mais uma tira de tecido. Tecido é igual ao tecido exterior, com a medida de 12 por 10. Alicate de pressão com as respectivas molinhas e o furador. Tesoura, máquina de costura, ferro de engomar no tecido exterior. Vocês vão colar com o ferro, com a cola spray, a manta. Eu já colei a minha. Tanto o tecido exterior como o tecido do forro, eu vou arredondar a parte de cima e a parte de baixo. Com algo redondo, eu tenho um CD, pode ser também um fundo de um copo. Eu aqui na parte de cima da pala, eu vou arredondar mais. Aqui em baixo só vou cortar com os biquinhos. Portanto, vou colocar aqui o CD em cima, com a caneta de tecido. Eu vou arriscar aqui. E agora vou também fazer igual, deste lado. E aqui em baixo, eu vou cortar só os biquinhos. Vai ficar um redondo menor. Vou dobrar a meio e vou recortar. Em baixo também. Vai ficar assim. Em cima mais redondo e em baixo só um pouquinho. E agora vou fazer igual ao tecido do forro. Já estão os dois. Vou reservar. E esta tirinha, eu já vinquei. E eu vou dizer como vinquei. É como se fosse uma fita de viés. Ou seja, dobram a meio, vincam ou com a unha ou com o ferro. Então, abrem e agora uma vai para o meio onde tinha vincado. A outra lateral também para o meio. E dobram novamente, ficando assim. E fica com uma fita de viés. E agora com o plástico cristal, eu vou colocar numa lateral ou noutra. Dentro desta fita de viés. E vou colocar uma molinha. Agora vou à máquina de costura e vou cozer uma linha reta aqui. E outra aqui em baixo, rematando o início e fim. Eu vou cozer. Já cozi. Agora os tecidos. Primeiro vou colocar o forro. O que está mais arredondado vai ficar para cima, que é a pala. Tecido do forro com o direito para cima. Por cima deste plástico cristal. Aqui assim. Ajustando aqui a parte de baixo. E vou colocar uma mola. Outra mola aqui do lado. E agora o tecido exterior, que tem a manta, vou colocar por cima. Ficando direito com direito. E agora vou colocar molas por todo. É a altura de colocar aqui a etiqueta para quem tiver. Este lado onde tem aqui a fita de viés. Prende com a mola. Agora vou cozer em toda a volta. Deixando ficar aqui mais ou menos 3 a 4 dedos. Para poder virar. Aqui na parte de baixo. Ou deste lado. Ou deste. Eu vou cozer. Já cozi em toda a volta. Deixando aqui a abertura. Agora vou cortar o excesso. Na parte da abertura. Eu não corto o excesso. E agora nos redondos. Eu vou dar uns pequenos golpes. E vou virar. Já direi. Com a ajuda de um pozinho. Vocês agora arranjam os cantinhos. E agora vou passar a ferro. Para poder meter esta abertura para dentro. E ficar mais direitinho. Tem que ser deste lado. E convém colocar um paninho. Que é para não apanhar este plástico. Já passei a ferro. Vou à máquina de costura. E vou cozer por todo. Fechando a abertura. E aqui nesta parte do plástico. Para poder trabalhar melhor. Tem que colocar um bocadinho de creme hidratante. Qualquer creme. Eu vou colocar um creme de mãos. Coloco assim. Só mesmo um bocadinho. Para poder escorregar melhor. Por onde vai passar o calcador. Eu vou iniciar aqui. Por causa do creme. Porque as vezes o calcador pode ficar com algum creme. E terminar aqui também. Eu vou cozer. Já cozi. Agora para finalizar. É só colocar o botão de pressão. Eu vou colocar. E para quem não sabe colocar o botão de pressão. Por baixo deste vídeo. Eu vou deixar ficar o link. Como aplicar um botão de pressão. Já coloquei o botão de pressão. E agora é só colocar aqui. A pasta dos dentes. A escova dos dentes. E o fio dental. A parte de trás fica assim. E a parte da frente. Espero que tenham gostado. E se gostou. Não se esqueça de clicar em gosto. E partilhar com os amigos. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos. Beijinhos.